Os filósofos, a gente não deve guardar sentimentos ruins Eu usando ódio como combustível todos os dias É tipo aquele cara que sabe que vai receber um não da menina Ele vai lá e fala, e aí gatinha, quer ficar comigo? Ela diz, não, que nojo Pronto, ele conseguiu mais seis meses de academia 100% focado O meu gato, depois de ver eu guardando a ração dele Eu tenho até medo dos gatos Quando eles vêm com tudo pra cima de você, só corre, tá? Só corre! Minha mãe, que barulho é esse na sala? Eu apreciando essa obra de arte E eu decidi que o mundo iria conhecer a minha dor I'll make you feel my pain I'll make you feel my pain Isso que é música de qualidade Quando depois de adulto, você descobre que o seu irmão e o seu amigo Te davam um controle desligrado pra você jogar com eles Isso não vai ficar assim O ódio consumiu Era triste, tá? Eu e o meu duo voltamos a jogar junto E o outro duo ganha da gente e aí farpa Eu e o meu mano Mas se eles querem guerra Vamos levar até eles Nada está aqui Mexeu com os deuses errado, amigão? Tu faremos meus sonhos te lutar Porque nós somos deuses No primeiro dia de aula dinâmica da turma O professor pergunta Qual que é o seu sonho? Eu Calma lá, aí não vale Meu amigo com raiva porque não conseguiu ganhar de mim Eu Acalme sua mente Haja como o homem Sem desculpas, só melhore Para de chorar, Juninho Para de chorar e treina mais Quando eu era criança E os meus pais escondiam um brinquedo que eu gostava Eu Prometo que serei Rei dos piratas Acho que eu vou abrir um canal de rap Não tem ninguém em casa Agora eu vou mostrar para esses vizinhos Que é música de verdade Vai Eu tava de boas aqui com meus amigos Aí um deles falou que pegaria minha irmã Os outros concordaram, acredita? Ah não Oh, jaxim meu Ai, eu não gosto muito de música Eu ouvindo tipo Sasori Ai, que pedrada Não existe música melhor que BTS Apenas escute Eu lembro de ser só um menino E sentir minha barriga arrancando de fome Hoje em dia eu sou um homem E o mundo sabe o meu nome Sétimo lugar Narutas no mar A minha irmã começa a jogar jogos online Eu explicando como ela vai ser tratada só por ser mulher Garota, esse mundo é cruel e tão grande Só pra quem se garante Sinto muito Sinto muito Seu erro nessa batalha foi ter me deixado Mas o seu tempo acabar É que o meu se inicia E o tempo vai parar Com a estrela de patina E o tempo volta a correr A música Eu escutando Porque eu Eu sou um monstro Essa música ficou muito boa Temos que concordar Não tem espaço pra mim Porque eu sou uma aberração Talvez um dia A música Eu sempre Essa dá pra tocar no churrasco em família Eu vou pesquisar aqui no Google O que é dor Que explosão atinge o meu cachorro E aí O que eu faço Ele não tá respirando Quantas vezes vou ter que enterrar quem eu amo Essa música nova do PEN Ficou de rasgar qualquer coração Pois nesse dia Que acabou o amor E eu decidi Que o mundo iria conhecer a minha dor A garota chata pergunta Por que vocês são tão arrogante e mal com os outros? Eu e o meu amigo depois de virar a noite Tentando manter o top 1 Divididos no meio entre a ordem e o caos Que nós somos deus É difícil ser a gente, bebê Você não entenderia Eu volto a jogar um jogo que eu tinha parado Eu me acostumando rapidamente Seu de luta é totalmente adaptado Porto, saque, eu devolo Eu estrasalho, mano Eu picoto esse otário Minha skill ainda tá em dia O meu fone Eu na rua Gritando meu nome Resolver! Resolver! Demito por demônios Venerado pelos homens Cês sou velho Cês sou man Ihuuu Só musiquinha de qualidade Matarcos topando de demônios Rarei em todos Cê rarei em... Pai, canta uma música pra mim dormir Eu... Se essa vila, se essa vila fosse minha Minha botana arriscaria Só pra poder me vingar Oh yeah! O.K. Arte ninja Renegado Rene... Cara, como que é aquela música Que você consegue sentir a dor e a raiva do personagem? Era mais ou menos assim... A verdadeira paz não pode... De segunda mão de suar Eu tenho que destruir Eu vou me vingar por tudo que sofri Vocês vão matar A dor vai cair A piedade acabou Quando perdi tudo o que eu amei Vem! Então conheçam a dor! Vem! Vem! China tem... O povo falando Você faz amizades fácil, né? Eu não Eu lembrando do cara que eu fiz amizade na praia Aquela pessoa que você faz amizade Vê uma vez e depois nunca mais O meu amigo e eu soltando pipa com cerol O motoqueiro passa voando Eu vendo o estado dele Eu juro olhando pro seu cara Eu nunca irei te esquecer Ai, que pesado Quando a sua mãe vai te bater por ter feito algo errado Mas você lembra que tem o seu irmão pra culpar Mas há uma luz a brilhar para mim E o seu brilho me diz que ainda não é o fim Morrer não é uma opção Se eu tenho um irmão Eu após levar um fora da mina que eu gosto Pela sétima vez Eu decidi que o mundo iria conhecer a minha dor Quando eu tô stalkeando o insta da mina que eu gosto Eu acabo curtindo uma foto dela sem querer Se eu juntar os fatos não, não pode ser Eu nunca errei na minha vida Esse erro pode causar minha mão Me entreguei sozinho Eu começo a pensar que eu não sirvo pra nada E que eu sou ruim em tudo que eu faço Aquela voz na minha cabeça Acalme sua mente E o controle tome Sem desculpa Afinal de contas eu sou um deus também Eu tô jogando Among Us com os meus amigos Aí você é o impostor A minha honesta reação Com água em meus olhos Fiz aquilo que mais odia É o único caminho que restou Sinto muito, amigo Sinto muito Eu percebo que o meu amigo Realmente está ficando bom no jogo Que eu ensinei ele a jogar Vai que não pode se controlar De fato segue frio E teria esse batalha Mas você é talentoso Isso eu não posso negar Pode até tentar, Juninho Mas não adianta Continua sendo o meu patinho A minha mãe fala Que barulho é esse na sala? Eu apreciando essa obra de arte E a motosserra vai Dan, dan, dan Corta, serra, corta Ih, huu Recalhado Aquela para de viver Essa filha de merda Meus amigos na cal Por que você está chorando, mano? O meu fone Que eu sou um monstro Só queria um lugar pra chamar de lar Um missionário de aperração Chupa O vídeo acabou Mas presta atenção Se inscreve e deixa o like Pra ter mais vídeo, meu irmão E sem complicação Deixo dois vídeos na sua tela Como minha indicação Tchau 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 Tchau